E aí DJ Diogo, fechadão com o Serrão Digital né? E aí mulher, tamo junto, como assim ó? Estava no alto do morrão, acupando a condensão Porque hoje eu não paguei o arreglo Será que a bala vai cantar? Jorado é melhor tu entrar Hoje o clima grita suspeito Eu já sei o que fazer se a bala cantar agora Mas tem criança na rua, olha isso é bom barola Eu não posso falhar Mano, atividade tem que ter, olha eu já sei Pra mim vale muito, mano, a vida de vocês Eu fiquei olhando, vendo os cana entrar Só me reparei, olhei, vou atirar Olhei pro lado, o amigo tá ferido Imaginei que poderia ser comigo Eu não sei o que vai ser Peço para Deus me proteger DJ Diogo DJ Revelação E aí Obrigado.